Hoje, Agostinho está defendendo sua irmã com unhas. Ela doou o rim dela para salvar a vida do meu pai. Só que ninguém confia nessa mulher. Eu acho que essa moça está querendo explorar o Agostinho. E todos estão com medo de que o malandro faça alguma loucura. O Agostinho vai doar um rim para a Fátima. Hoje, depois do penúltimo capítulo de Caminho das Índias, A Grande Família.